Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos dar início aqui à resolução da provinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois é, galera, vamos com tudo, fazer do jeito que a gente tem trabalhado aqui no nosso canal. Irmão, resoluções bem comentadas, revisando assuntos, para que quem principalmente curta estudar fazendo questões, toda essa playlist aqui, ela sirva demais para vocês revisarem conteúdo. Beleza? Então, essa é a pegada aqui do Quibinho. Lembrando que também estão surgindo muitos vídeos de conteúdo. Então, para 2022, muita coisa vai rolar. Beleza? E quem quiser conhecer, faça a prova da UERJ também. Estou lançando aí um canal de membros muito bacana. E, meu irmão, vocês podem conhecer aí, revisão de todos os assuntos. Maravilha? Então, conteúdo, exercícios, apareçam lá. Então, se inscrevam aí no canal, aperta o sininho. Vou ficar, meu irmão, sabendo de todas as novidades que estão rolando aqui no Quibinho. É muita coisa. É muito conteúdo. Não tem enrolação, não tem invenção de moda. É muito vídeo para vocês. Show de bola? Segue a vinheta. Pronto, galera. Tamo de volta. O cara diz o seguinte, ó. Que cientistas encontraram composto de ferro, cianeto, monóxido de carbono e meteoritos que bombardearam a Terra durante sua formação. O que pode fornecer pistas sobre a origem da vida no planeta. Essa composição assemelha-se à hidrogenase, enzima que quebra o hidrogênio. É possível que esses complexos de cianeto, ferro, monóxido de carbono tenham sido precursores para as ações das enzimas e depois incorporadas a proteínas. Acredita Carrie Smith, pesquisadora sênior de... Afemaria, eu vou arriscar o nome desse lugar, não. Em relação às teorias de origem da vida do planeta, é correto afirmar que... Letra A. A notícia reforça a possibilidade da vinda de seres vivos de outros planetas. Ok. Lembra que isso aqui a gente chama de panspermia. Panspermia, um papo que ganhou força, ultimamente, com estudo exatamente dos meteoritos. Só que aqui ele dá a lambuzada depois da vírgula. Tal como postulado por Paster em 1860. Não. Paster não tem nada a ver com panspermia. Paster tem a ver com isso aqui. Esse experimentinho aqui que a gente vai comentar. Mas, cara, vamos comentar uma ordem cronológica. Porque Paster, ele vem para, meu irmão, acabar com a ladainha, acabar com a novelinha que estava entre a biogênese e biogênese. Beleza? O primeiro cara a dar o pontapé inicial para o consumiço da biogênese foi Redi. Que pegou um experimento muito simples. Em que ele tinha recipientes com matéria orgânica. Em alguns ele vedou, outros não. E percebeu-se o quê? Que as mosquinhas só apareciam naqueles vidros que não estavam vedados. Beleza? Então, ele é o primeiro carinha, meu irmão, a dar uma cutucada lá na biogênese. Só que os caras ainda muito fortes, muito influentes, vêm com outros experimentos. E uma briga muito famosa é entre Nidham e Spallanzani. Spallanzani, Nidham, ele pega um caldo nutritivo, ok? Bastante matéria orgânica ali, taca ali fogo, meu irmão. E depois de um tempo, ele percebe que surgem muitos micro-organismos, ok? Ele acredita na tal da força vital, ok? Então, que aqui, né, no ar, tinha uma espécie de sementinhas, né? Que, meu irmão, davam origem à vida. Maravilha. Só que Spallanzani falou, Nidham, pelo amor de Deus, você quentou muito pouco isso aqui. Você quentou muito pouco. Eu vou vedar aqui, vou botar aqui uma rolinha. E, filhote, vou quentar e daqui a pouco vou ver que, meu irmão, não vai surgir absolutamente nada. Aí, Nidham falou, mas, filho, você quentou demais. Assim, você, meu irmão, acaba com a força vital. E aí, ficou nessa, meu irmão, nesse lenga-lenga danado. Falou, pastor, meu filho, galerinha, senta o facho aí, filho. Vamos aqui. Segura a penhamba. Vou pegar esse mesmo caldo nutritivo, só que eu vou dar aqui uma amassada aqui no nosso bico aqui, ó, na nossa vidraria. E, nessa dobra, vai armazenar, tá, um ar quente aqui, impedindo a contaminação. Só que alguns vidrinhos eu vou manter, tá, o vidro intacto e outros eu vou quebrar. E aí, eu vou reparar exatamente o quê? Dentro de tudo, né, tudo que Nidham estava pedindo, que naqueles que não estavam abertos, né, não havia contaminação por isso. Né, o que acontecia? Não aparecia nada, tá. Enquanto aqui, ah, enquanto nos que quebraram, esses eram contaminados, os micro-organismos apareciam. E aí, pastor, meu irmão, derruba a biogênese, também conhecida como geração espontânea. Beleza? Então, ah, não tá legal, porque ele relacionou, pastor, aqui a panspermia. Aí, na B, ele diz, ó, que a teoria da biogênese, argumento que os primeiros seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada. Não, a ideia da biogênese é relacionada, né, aos organismos, né, a serem originados de outros organismos. C, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra foram os coacervatos, formados por um agregado de moléculas inorgânicas. Na verdade, a gente não considera coacervatos, ok, como seres vivos, tá, eles podem estar, sim, relacionados à, né, a manutenção de matéria orgânica no seu interior, né, a uma maior complexidade, né, lembrando daquela linha, né, de atmosfera primitiva, que caracterizaram, num primeiro momento, com vapor de água, amônia, ok, o próprio hidrogênio, beleza? Depois trocaram a amônia por nitrogênio gasoso, enfim, rola essa discussão, sinceramente não vejo grande importância pra gente, mas, né, com, né, com, né, os, muito, muita tempestade, raios, de relâmpagos, e aí a gente teria a formação dos primeiros, das primeiras moléculas de aminoácidos, ok? E aí que foram, né, caindo lá nos oceanos, né, a partir do esfriamento da atmosfera, formação da crosta, enfim, né, e a gente nos coacervatos tinha, de fato, uma maior complexidade dessas primeiras moléculas, e aí fazem uma relação dele com o surgimento das primeiras células, ok? Mas, ainda bem distante, beleza? Então, aquele bota aqui, ó, que é formado por agregados de moléculas inorgânicas, que invalida mais ainda a opção C, ok? D, a teoria da geração espontânea, beleza, a biogênese, né, sinônimo, sustenta que os seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas, não, né, geração espontânea, é, ela caberia exatamente aqui na B, né, se você botasse um Azinho aqui, ia ficar A biogênese, ia ficar bacana B, mas não é o caso. Então, vamos torcer muito pra que seja A, então, ó, A, os experimentos de redir com pedaço de carne no século XVII, corrobora a teoria da A, da biogênese, da biogênese, perfeito, junto com pasté aqui, meu irmão, resolve o pepino. Então, tá bacana a letra E. Show! Bom, galera, então, nessa pegada, a gente vai matando aí a provinha do Rio Grande do Sul. Espero que, né, tenham curtido, mandem comentários, vão trocando ideia, tirando dúvidas. Meu irmão, o que dá pra gente conversar aqui, a gente conversa. Show de bola! Valeu! Um abração!